Vai ter redação no concurso da Secretaria Estadual de Educação de Tocantins. Hoje começam as inscrições dia 13 de fevereiro e elas vão até o dia 16 de março. Então, um mês, dá pra considerar um mês aí só para inscrição, fora a prova, tá? Então, como o edital saiu hoje, eu li o edital agora da manhã e já preparei um vídeo pra vocês pra soltar agorinhas, três horas, no canal e eu vou te ajudar com uma sequência de três vídeos, tá? Primeiro esse vídeo que eu vou analisar o edital com vocês e falar um pouquinho sobre como vai se comportar essa redação da FGV. Um próximo vídeo que traz possíveis temas, trago alguns temas que já foram temas da FGV e possíveis temas. Esse vídeo sai amanhã, tá? Temas já pra vocês praticarem. E depois, o terceiro vídeo é um vídeo de modelo pronto de um desses temas que eu lancei, vou lançar pra vocês aqui no vídeo de amanhã, tá? Então, muita informação, mas fica tranquilo porque vai dar tudo certo e a gente vai falar agora sobre o edital, vai analisar e tenho certeza que você que é um inscrito aí desse concurso vai mandar muito bem. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português e redação aqui do Português Sucesso e é que eu sempre apareço com um vídeo pra vocês sobre redação, tá? Assim como eu trabalho com análise das bancas, a gente também corrige redação. Então, se você quer praticar muito bem a redação pra esse concurso, se ele é definitivo assim na sua vida, você precisa se classificar bem, você tem que passar nesse concurso, acesse o link aqui embaixo porque tem aula exclusiva de FGV, tem muita estrutura pra você entender como que você escreve esse texto e também tem o principal, que são as correções. Então, eu digo pra você bem fazer parte aí do Carreção do Sucesso porque também vai ter aula específica, né? Vai ter aulão ao vivo sobre a FGV. Então, é muito legal pra você estar bem conectado junto com a gente. Agora, eu vou pedir também, né, um monte de favores aqui pra deixar o like, ativar a notificação, ficar por dentro do canal. A nossa luz não tá muito boa hoje, né? Aqui, ó, não tá muito bem, mas porque o edital saiu muito rápido e eu precisava gravar pra vocês agora sim, de imediato, tá? A gente vai... vou espelhar a tela enquanto isso e aí eu vou trabalhar com vocês agora direto com itens do edital que eu já risquei, salvei, tá bom? A gente tem aqui a Secretaria da Educação de Tocantins, tá? Um quadro de vagas super extenso, né? Então, a gente tem aqui o para professor, né, nível superior. E 4.508 vagas para Educação Básica, professor regente, 249 vagas pra coordenador pedagógico e 246 vagas pra orientador educacional. 5.021 vagas. Gente, 5.021 vagas é muita vaga, tá? Isso significa o quê pra gente? Galera, vai ter gente de todos os cantos do Brasil fazendo esse concurso. Então, ah, puxar muita vaga, vai ter vaga pra todo mundo? Não, porque quanto mais vagas tem, exponencialmente a gente tem o número de inscritos aí dentro do concurso, tá? Datas que são muito importantes, de 13 de fevereiro a 16 de março. Já fez a sua inscrição? Você que tá assistindo esse vídeo aqui, está assistindo porque já fez? Isso aqui é parte técnica muito importante, tá? Tem questão objetiva de língua portuguesa e tem a redação. A redação é o ponto sensível, a redação é o ponto de eliminação, a redação é o ponto de desempate. Então, é muito importante a gente focar na redação. Quando a gente fala das provas, tá? Eles vão dizer assim pra gente, que tem prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, tá? Ambas de caráter eliminatório, né? E classificatório para o cargo de professor. Vão acontecer no dia 11 de julho de 2023, das 8 às 13 horas, segundo o horário de Brasília. Tempinho curto aí pra gente fazer toda a prova objetiva, mais a redação. Agora, mas a gente quer falar mesmo é de redação, né? Eu quero saber especificamente, assim, como vai ser essa prova discursiva, como ela vai aparecer pra mim e o que eu tenho que estudar, já que talvez eu esteja começando a estudar agora, no dia do edital, né? A gente tem aí os seguintes direcionamentos, tá? Primeiro, prova escrita, tá? Tem uma redação que valerá 30 pontos. Então, isso é muito importante. Ela vale 30 pontos. Ela tem um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 linhas. Quem é meu aluno, que já fez redação comigo, ou quem costuma acompanhar o canal aqui, sabe que eu digo que a gente sempre vai ficar aqui, ó. 27, 29, o máximo possível perto dos 30. Aqui é 30 pontos, né? Mas também são 30 linhas. Então, uma redação que vai se dividir em quatro parágrafos, né? Que tem a pegada de uma escrita discursiva. Já vou mostrar pra vocês um pouquinho de como a FGV se comporta em relação a esses temas e essa proposta, tá? A gente não pode deixar de olhar o item 8.6.1.2, que é a correção da redação, né? Então, o que eles pretendem fazer aqui na abordagem, tá? Em relação à correção, né? A abordagem do tema, eles vão considerar 12 pontos, né? Dos 30 pontos, eles vão considerar 12 pontos. E a progressão textual será considerada também 12 pontos. A gente tem um total de 24 pontos, ó. De 30 pontos, eu tenho 24 pontos só para tema e progressão textual. O que que tem dentro do tema, né? Aqui diz que é considerar a capacidade de um candidato selecionar argumentos, olha essa palavra, selecionar argumentos, convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado, tá? Então, esse selecionar argumentos diz para a gente que a gente vai ter aí uma argumentação. Então, o corretor tem que olhar para a sua prova e olhar assim 12 pontos. Eu quero que esse cara se posicione, tá? Isso eu vou explicar depois em outros vídeos para vocês. Mas é ter opinião, ter posição, tomar um lado, ter o que falar em relação ao tema. Depois, progressão textual, que é considerada a capacidade de um candidato mostrar coesão e coerência, tá? Entre os parágrafos, componentes do texto, por ele redigido, assim como a distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Então, eles vão olhar se você conectou as partes corretamente, se você falou de fato do tema durante toda a sua redação das 30 linhas, se você falou bem, se você distribuiu seus pensamentos, ou se você fez errado, se você repetiu mais do mesmo em todas as partes do texto. Então, quando a gente olha aqui em progressão textual, é se você de fato estruturou e seguiu. Muita gente escreve a mesma coisa no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. E a FGV abomina isso, tem que ter progressão. Certinho que é a introdução, certinho que vai falar para desenvolver e mostrar o seu posicionamento e certinho para resolver o caso no final. Aí, tem o último item, que é o item que vale só seis pontinhos, né? O que seriam esses seis pontinhos? A seleção vocabulária, as palavras que você escolhe, e a norma culta. Agora, compara, tá? 24 pontos para tema e estrutura, tá? E somente seis pontos para português. E aí, tem gente que fala assim, para mim, nossa, mas eu vou mal na prova de redação, porque às vezes eu erro algumas palavras em língua portuguesa. Praticamente, não muda a sua nota. O que muda a sua nota? Seleção de argumentos, posicionamento, entender a estrutura, o esqueleto de um texto, tá? Então, isso é o que faz diferença para você. Foca na redação, e não na língua portuguesa da redação, porque provavelmente você vai errar pouquíssimas palavras, isso não vai mudar para você. Por isso que a FGV dá seis pontos. Olha só, eu tenho professores. Professores têm a tendência de não errar língua portuguesa. É já parte da formação, escrever corretamente as palavras. Então, eles vão no canhar de aqueles, que é você interpretar um tema e conseguir conduzir um texto. Bom, bem importante, tá? Ó, que eu selecionei para vocês. Eu li o edital e selecionei o que vocês precisam dele, né? Em relação à redação. Em caso de fuga do tema, né? De não haver texto ou erro de preenchimento ou identificação, nota zero. Então, em caso, ó, fuga do tema, tá bem explícito assim. Fugiu do tema, não interpretou direito, zero. Tá? Outra coisa. Da nota total estabelecida pelos critérios descritos, né? No sub-item, ainda será deduzido 0,5 ponto para cada linha incompleta, não escrita. Então, aqui eu tenho a folha, né? Trinta linhas. Fui escrevendo, escrevendo, deixei aqui. Escrevendo, escrevendo, foi até o fim. Escrevendo, escrevendo, deixei aqui. Escrevendo, escrevendo, foi até o fim. Será descontado? A menos que esse seja fim de parágrafo. Ah, tá, chai, fim de parágrafo, eu posso acabar no meio da linha e começar uma linha nova. Mas é fim de parágrafo. Então, isso é um item, tá? Isso é um item pra quê? Penderar. Outra coisa muito importante sobre a redação, tá? Quem obtiver nota menor do que 15 pontos, tá? Na prova discursiva, será eliminado. Então, você tem que acertar pelo menos 50% da redação. Isso aqui é a decisão da sua nomeação ou não, tá? Agora, a gente já viu o edital e aí passa um pouquinho ali, que é tudo papapá, item básico. A gente dá uma olhadinha no que que já foi tema da FGV, pra você entender por que o tema é tão importante, tá? O emprego do... Selecionei um dos temas que tem mais a ver com educação, né? O emprego do politicamente correto ou incorreto na linguagem. O que está acontecendo com o planeta? Uma pergunta super filosófica. Se você nunca fez prova da FGV, saiba, a gente tem perguntas, na maioria das vezes, e a gente tem temas extremamente filosóficos. E um outro tema aqui, só pra mostrar pra vocês como a FGV é bucha no tema, tecnologia. Vantagens e desvantagens do seu emprego. Então, eu acredito muito que venha temas voltados à educação, sim. Tanto que vai ter vídeo pra vocês com três temas de educação, né? Opa! É uma... Não posso negar pra vocês que é uma banca que puxa a gente, tá? É uma banca que realmente vai inferir em você essa interpretação, né? Você de fato compreender e escrever aquilo que eles querem, tá? Dicas, né? Que eu já posso deixar aqui nesse vídeo pra vocês mesmo. Eu vou fazer um vídeo mais completo depois. Qual é a estrutura... Qual é a estrutura que a FGV espera, tá? Quatro parágrafos, quatro blocos, distribuídos nessas trinta linhas. Que são distribuídos em trinta linhas. Uma introdução bem completa. Um desenvolvimento um. Um desenvolvimento dois. Uma conclusão. Pode colocar... Proposta de intervenção? Pode. Tá? E deve. Porque a sua redação fica mais completa, ela fica de fato fechada. Tá? Eu vou trazer depois um vídeo também. Que eu não gravei ainda. Não gravei ele hoje. Mas eu vou trazer. Provavelmente na semana que vem eu já consigo trazer pra vocês. Vai ser Carnaval FGV. Falando da estrutura. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Se você chegou até o fim deste vídeo, comenta. Porque eu trago pra vocês. Então o próximo vídeo é temas. Depois vídeo de modelinho pronto. E aí semana que vem a gente entra pra outros vídeos. Vídeos de estrutura. E outras partes que são muito importantes pra vocês. Tá? Então... Deixa eu corrigir a sua redação. Vou te dar uma dica muito importante. Você que tá no começo. Hoje é dia 13. Investe na correção da sua redação. Que é o que você tem de melhor. Pra que a gente corrija e entenda tudo nos critérios deste edital aqui. Tá? Então vai dar muito certo. Porque é via esse edital pra vocês. Eu volto no próximo vídeo. Espero que vocês estejam aqui comigo amanhã também. Tá? Um beijo. Se você não assistiu esse vídeo hoje, dia 13 de fevereiro. Assiste em outro momento. E pega a sequência aí desses vídeos voltados para a Secretaria da Educação de Tocantins, Banquinha e FGV. Ó. Beijinho pra vocês. Tchau.